Então, vamos subir o mirante agora, daqui do parque de Sagui, está aqui eu, Lucas, a Grazi também já está ali preparado, o Genesi está aí, o Getec, e é isso aí, parece que está bem difícil a passagem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mas o Genesi já trouxe o pacão aí para abrir um espaço para a gente ali. Não, é segura ali, Lucas, e vai, vamos ver até onde vai. Aqui está bem difícil para passar, né, vamos lá, bem fechado, aqui caiu uma árvore. Isso é bem difícil para passar aqui. Acabou, viado. É, tem que filmar o Lucas fazendo um com o outro. Ué, fazendo um com o outro, não, explica isso aí, não vai, 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 vai. Deixa eu ajudar o Getec. Mostra o safago, mostra o safago aí para ajudar. Para ajudar o Getec. Não, não, não. Tem nenhuma cobra, se quiser, e a folha. Hoje o Genesi é para cá, não é, não? É para cá. Eu estou achando que é para cá, nossa, aqui ainda. Vai passar aqui? É. Nossa, Deus. Então vamos tentar passar por baixo. Não, eu fui crente, não é aqui. Não, é aqui. Então vamos tentar. Vai para frente lá. Aqui, né, ó. Não, passa ali, ó. Aqui de baixo, o Lucas. Aqui de baixo, o Lucas. Aí, ó. Olha que a dancinha de gavete. Aham. Se já entrega o celular, o que a gente entra aí vai ficar mais fácil. Então vamos acabar mais quebrando o celular ou alguma coisa assim. Cochila. Caramba, caiu bem coisa aqui, né? Caiu, né? E é preciso voltar. Qualquer barulhinho, a gente acerta. Olha o tamanho disso. E é um estrago, né? Uhum. Deixa eu segurar a cama primeiro. Eu te ajudo aqui também, ó. Aqui tá meio solto. Eu tô tentando ver os câmeros. Isso. E vai. Aí, ó. Minha irmã, se puder firma, é bom. Vai, aqui o GP, aí. Antes de você virar pra lá. Lucas fortalecendo aí. Pega aqui de cima. Aí, ó. Parcero Lucas. Tá dando um monte de rato. Olha que graça. Agora a gente vai no lugar que você não foi indo. E aí, ó. Let's just breathe. É só um estraial pra mim. Não, só vocês caminando e aí desligados. Ah, tá. Eu que tava segurando meio que era esse aqui, ó. Tá vendo? Meio que é uma alavanca. Isso, né? Se tudo aquele chuvão que tava tendo em Rio de Janeiro, que arrancou aquela estrada toda... Não, mas... Não, intenção. Tá... Ah, tá. Sua mão. A gente pisa nessa aqui pra ver se não vai ficar mesmo. Tá bom. A boa tem outro nível, né, pai? Mas... Ajuda aí, né? Tá bonitinho. Essa aqui tá solta. Tá bonitinho. 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 Eu também não posso pisar, não. O caminho também não é muito seguro, não. Vou pisar aqui, ó. Vai lá, Getec, passa lá. Ah, tá. Entendi. Você viu que a Graça não quis te ajudar. Não, é só eu te confio assim mesmo. Sim, não. É, que dá. Aqui até aqui não tá todo escorrendo. Pra cá, né? Aham. Não, é só eu te confio. Nessa manhã, cara, vai lá. Tinha que esperado. Por que, né? Por nada. Você foi empolgação? Pode, pode, pode. Isso não é o 3º, ainda bem que eu não fiz aqui ali, do outro lado. O legal daqui parece até que é as florestas da Amazônia, por causa do tamanho das árvores. Ah que legal, esse aqui não tinha nada. Quer ver? Isso, tá legal. Espera aí, tá fino. Oh! Põe esquerda, sai na frente. Põe esquerda, sai na frente. Espera aí. Eu acho que esperar de pau eu tinha que... Coloca aí aqui, ó. Nada mais fácil de direita, hein? Segura aqui, ó. Isso, garoto. Grazi, grazi. É, as mãos. Tá forte, ó. Eu acho que tá legal. Não é assim. Isso. Aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, o Gara... O que é isso aí? Ah, aqui é o dono do parque! Moriquim? Mono? Esses bichos aí são... São engraçados. Moriquim? Mono ou moriquim? Não, Macabu! É uma espécie! Chamada Atlântica Brasileira, típico da região sudeste do Brasil e das regiões do sul do Brasil quando o adulto venha querer fazer acasalamento da hora. Ah tá, agora eu não acreditei não! Eu não tinha nem dúvida! A vontade de ser levinho, ó! Olha só! Olha o espinho! 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 Para! Solta ela! Começa a soltar! Solta! Isso! Isso! Queda! Nossa! Que espinho! Gente! Olha o que ele quer! Olha o espinho! Olha o espinho! Pegou não? Glória a Deus, Edson pegou no espinho! Olha o espinho aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Nossa! Olha embaixo! ! Realmente, tem que... Eu não entendi, não. Eu sou mais gordinho, então. Quati. Nos Quatis existem variações quanto a coloração, mas em geral possui corpo cinzento amarelado e o focinho é alongado e da ponta muito mole. O nome com ati vem do dupi, que significa nariz empunado. Aí. Engraçado, eu não lembrei assim de um caminho ou também não. É o final de descer e retirar as cordas. Tudo de descer e descer é errado. É o final de descer e descer e descer e descer. É o final de descer e descer. É o final de descer e descer e descer e descer e descer e descer. Lá na frente. MacGyver. Opa, cal na mão. Não. Estou todo aqui. É o final de descer e descer.